Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso mapa carimbado e mais um episódio do mapa das salas VIP e a gente está no aeroporto de Viracobos em Campinas em frente à sala Amber Club, a nova sala do grupo Amber Lounge que inaugurou aqui recentemente em dezembro de 2021 e a única sala do embarque doméstico nesse aeroporto, então é um espaço bem legal que quem passa por aqui sente falta. E é legal um lugarzinho para você ficar esperando o suco ou sentar no meio da mão. E sem pagar 20 reais em um cafezinho né. É, então vamos lá conhecer. Bora. E aí 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 A gente tem algum cartão que te tem acesso via Lounge Key, Priority Pass ou Diner's Club. Mas a maioria dos cartões aqui do Brasil liberam o Lounge Key que tá liberado na maioria dos cartões de alta renda. A sala foi recém inaugurada em dezembro de 2021 e a gente veio aqui agora no mês de janeiro e conhecer. O espaço é bem amplo, bem confortável. E a gente só não gostou muito do serviço. O café parece ser instantâneo, o pão de queijo não tá muito bem assado Ainda tem algumas outras coisinhas que a gente vai experimentar Mas pelo menos é um lugar bem confortável e espaçoso Pra você esperar o seu voo aqui no aeroporto de Viracopos Porque o aeroporto aqui é muito grande e ele sempre tá muito cheio Principalmente em época de alta temporada, como agora Tô tunando um sanduíche aqui pra ver se a gente dá uma melhorada na comida aqui Porque não tá das melhores não, né? Mas vamos lá E tá de manhã, a gente tá com fome, né? Parece, tá bom? Uhum Assim ficou bom Eita, agora que eu sou bebê de café, eu tô crítico E já que o café não tá bom, vou ter que ir de coquinha Zero, né? Porque tem muita dieta Relembrando os velhos tempos que você tomava coca de manhã Exato, eu tomava coca de manhã Você vê no nosso Instagram, se você não segue a gente, segue lá Lá tem os destaques de Paris, onde a Tati vai tomar um cafezinho na Moulangerie E bem legal E eu vou na coca porque eu ainda não tomava Eita, deu ruim ali Inclusive, se você ainda não segue a gente no Instagram, tá perdendo tempo Porque lá a gente compartilha informações diariamente Tira dúvidas, posta informações sobre cartões de crédito, sala VIP Qual cartão acessa, qual cartão não acessa E várias outras coisas sobre milhas aéreas também Então vou deixar aqui pra você não perder tempo e depois desse vídeo já seguir a gente O Putz já falou as formas de acessar essa sala E a gente usou o nosso El Nankin Diner's Club do Bradesco Que dá acesso com acompanhante, acesso ilimitado no caso E a gente acessa sempre as salas, ou com a Max, ou com esse El Nankin Diner's Club Ou até com o Secret Black, que te dá acompanhantes ilimitados Se você estiver em turma, família, igual a gente tá vendo nessa viagem Várias pessoas viajando em família Você passa todo mundo com o Secret Black A gente tá tomando café da manhã Eu não sei se eles servem outros tipos de comida durante o dia Tem iogurte, canjica, várias outras coisas ali E ali tem um freezer também Com um Amster e Imperial de cervejas Tem refrigerantes, águas também O espaço é bem bonito, uma decoração super legal Tem até água tônica também, a gente pegou uma zero aqui pra tomar A comida a gente não gostou Mas estamos bebendo aqui um refrizinho, uma água tônica E vamos esperar nosso voo em um lugar confortável, sem pagar pra comer algo caro E essa sala aqui, a Amber, é do mesmo grupo que administra a sala lá de Confins, em Belo Horizonte Então é bem parecido o serviço E por incrível que pareça, lá em Confins também o pão de queijo não é tão bom O que é um crime quando a gente tá falando de Minas Gerais, né? A diferença é que a sala lá de Confins você consegue acessar pelos cartões Bradesco sem lounge key Então pela parceria do banco mesmo, diretamente com a sala Talvez, por ser do mesmo grupo, no futuro Essa sala tenha acesso também via cartões Bradesco Se isso tiver mudado, dá uma olhada na descrição do vídeo Porque se mudar, a gente vai atualizar na descrição E é isso, a sala é pequena, não tem muito o que mostrar A gente queria mostrar como que você pode acessar E que é uma opção A gente também mostrou mais ou menos a localização Entre os portões B e C Entre o PIR B e o PIR C Fica ele com um U A entrada fica perto da praça de alimentação Que é a escada rolante, você só tá mostrando no vídeo aí E a gente queria mostrar esses detalhes pra vocês É uma opção a mais que a gente tem agora no embarque doméstico, né? É, porque essa é a única sala do embarque doméstico aqui de Viracopos Tem uma outra sala, a sala da Azul Mas fica no embarque internacional Então você tem que passar pela segurança Tem que ter voo internacional, né? Então não dá pra ir voando dentro do Brasil É, já que essa é a nossa opção Gostamos de conhecer E se você gostou do vídeo, já deixa um like Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhuma informação que a gente gosta por aqui E é isso, a gente se vê no próximo vídeo Valeu e tchau! Bom, antes de acabar o vídeo, a gente tá indo embora Você sobe, chega aqui pela escada rolante Mas se você tiver com mala, a melhor opção É voltar de elevador Então bora! Tchau! 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 Tchau!